Cara, sobre esse negócio de idade ainda, por exemplo, eu passo por isso direto, eu tenho 35 anos, né, então assim, eu tenho 35 anos... Mas tu passa por quê? Vou falar agora, por quê? Imagine, cara, eu sou narrador, mas eu sou narrador de jogo de videogame. Então assim, daqui a 3 anos, eu vou estar com quase 40 anos nas costas. Aí eu vou dizer, cara, eu vou estar narrando League of Legends, sabe, eu já pensei... Mas você quer ficar nos games? Quero, pra caralho, quero ficar muito. Só que eu penso muito na resposta da comunidade. Eu vou estar com... Já estou aqui umas barbinhas brancas, uns cabelos brancos, daqui a pouco eu vou estar, tipo, full cabelo branco, cara de velho. Ah, acho que eu entendo. E aí o porro vai ficar... Eu também acho, tá ligado? Só que eu fico me preocupando, tipo, ah, esse velho aí de videogame, o que é que tem nada a ver? Eu já pensei em aposentar algumas vezes, tá ligado? Esse início desse ano eu conversei com o Svevo, pra quem não sabe... Cara, pra mim a parada é você saber lidar com o público que você tem, não importa a idade que você tem, tá ligado? É isso, isso ficava muito na minha cabeça, eu ficava tipo, caralho, será, será? Ah, será? Se você ficar aquele maluco de 40, 50 anos, porra, chato pra caralho, resmungão, não sei o que, tipo eu, assim... Ninguém vai aturar, tá ligado? Não, realmente, aqui, porra, aqui, não sei o que, né? Eu falei, que tipo esse queixa chato do caralho, daí? Exato, e aí eu falei com isso aí, eu falei, cara, quero que você... Fala com sinceridade, você me vê daqui a 3, 4, 5 anos narrando ainda aqui com vocês? Porque, porra, eu quero muito, eu quero me aposentar, tipo, velho narrando LOL, sabe? Porque eu quero que o LOL se torne uma parada gigante, justamente com mais pessoas mais velhas ingressando também, não só sendo terreno de jovem, porque terreno de jovem é terreno de estabilidade, tá ligado? E aí ele falou assim, cara, por mim a gente fecha as portas da Riot com você aqui, tá ligado? Tipo, a gente confia muito no seu trabalho, eu tô há 10 anos narrando com a Riot 7, ou 8, 8, com a Riot 8. Então ele falou, velho, pra mim não tem essa, tem que tirar isso da cabeça, porque... Acaba pesando esse negócio de, ah, o público cobrando, a galera ficando mais velha. Tu tem, tipo, uma segunda, um plano B, assim? Cara, eu já recebi vários convites, eu já recebi convite pra ir pra TV, eu já recebi convite pra ir pra outros jogos, sim. Caralho, maneiro. Eu já recebi convite pra narrar futebol, né? Tu gostaria de narrar futebol? Futebol, não. Eu sei, eu gostaria de narrar NFL pra caralho, futebol americano. Caralho, futebol. Eu sou muito fã de futebol americano. Assim, eu gostaria de narrar paralelamente, tá ligado? Eu não quero parar de narrar LOL. Então, sei lá, segunda e quarta... Se pede pra você narrar um jogo da NFL, tu ia conseguir? Consigo. Véio? Consigo, consigo. Nossa, mas eu como NFL, assim, eu adoro. Adoro, adoro NFL. Então, assim, eu devoro o jogo. Quando começa a pré-temporada, vejo o draft, vejo a pré-temporada toda, conheço os jogadores. E é jogador pra caralho. Nossa Senhora, é muito jogador. São 40 jogadores por time. Então, assim, eu gostaria muito de poder narrar segundas e quartas, por exemplo, a NFL, que é o Monday Night e... Quartas não, segundas e quintas. Monday Night e Thursday Night Futebol e sábado e domingo, CBLOL. Então, assim... Porra, eu ia ter que estudar pra caralho. Pra caralho. Não, velho, ia ser uma realidade. A galera acha que não. Quando você fala que a galera não se dedica... Sim. Velho, a quantidade de coisa que jogador, quer, se dedica, estuda, é surreal. Uhum. Surreal. Assim, você acha que... Você acha não, né? O povo não tem essa noção. Assim, mas... Por que será que o povo não tem essa noção? Porque não vê só? Porque a gente não traz essa noção? Não vê. É. Só pra ele. Acha que só tá... Mano... É que, na teoria, a gente vive meio que um sonho, assim, né, mano? Meio não. Vive um sonho da porra. Vive um sonho, é. Tipo, vivo de jogo, né? Eu jogo, ganho dinheiro e é isso. Porra, os caras devem ficar como? Caralho, mano. Que maluco sortudo. Desgraçado, né, cara? E chega lá fora, toma surra ainda. O cara não se dedica, não. Pra mim, é o único pensamento, assim, mano. Mas o cara ignora qualquer fator de, tipo, a gente ficar 12 horas na frente do computador ali se estressando pra caralho. Uma dor de cabeça, um estresse mental absurdo. Os caras ignoram tudo isso. Os caras só querem saber da gente estar jogando bem porque a gente vive disso, tá ligado? Exatamente. E um bagulho que eu acho foda, né? Eu amei agora. Eu acho que sou o nome da hyrienie que eu acho foda, né? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou.